Em 2024, eu decidi sair do meu emprego CLT pra empreender e várias ideias de negócio já passaram pela minha cabeça. E de tudo que eu já mostrei pra vocês, apenas uma estratégia é a única constante que eu nunca mudo nos últimos 4 anos, que é produzir conteúdo pra internet. E por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar meu plano pra viver de YouTube no meu futuro. E eu preparei esse mapa mental completo pra você, pra ensinar um pouquinho das minhas estratégias, mas esse vídeo não é um vídeo pra ensinar você a criar um canal no YouTube de maneira alguma. É como eu enxergo os canais de mídia como um negócio. Porque o jeito, o YouTube é o único jeito que existe no mundo que você é pago pra conseguir cliente. Querendo ou não, que você que tá me assistindo é um potencial cliente meu. É claro que eu não vendo nenhum produto, não sou infoprodutor, não vendo curso pra vocês, mas a ideia aqui é que eu construa uma base, uma comunidade grande, e que eu consiga viver de AdSense, de patrocinadores, eu vou mostrar minhas fontes de renda, tem os infoprodutos, tem um ou outro que eu vendo hoje, mas que não tá nesse mar do marketing digital. Então você vai ver que minha abordagem de negócios pra criação de conteúdo é muito diferente de outros canais. Eu sou muito transparente com vocês aqui, porque eu não vejo por que a gente tem que falar do jeito que é falado de fazer dinheiro online. Eu acho que o YouTube é hoje a melhor plataforma pra você aprender sobre negócios, e minha visão pra criar conteúdo é uma visão muito de marketing, é uma visão de vendas, que eu transmito isso pra habilidade se eu tivesse um emprego comum. Eu por muito tempo, por quatro anos, eu trabalhei no emprego CLT, e tive meu canal no YouTube paralelo. E muito de eu ter um canal no YouTube é o que tornou meu currículo tão atrativo. Eu já fui contratado pra duas empresas, e o que mais destacou nas entrevistas de emprego foi eu ter um canal no YouTube. Não tô falando pra você criar, mas se você tiver o interesse de entender o YouTube como um negócio, cara, esse aqui é o melhor conteúdo que eu vou passar pra vocês, vocês nunca vão ver algo nada igual aqui na internet. Então eu vou falar aqui, ó, meu plano pra viver de YouTube. Existem duas grandes escolhas que você tem que escolher quando você cria um canal, que é você ir pra uma base mais de procura e uma base mais de recomendação. O que isso quer dizer? O SEO, esse termo de procura, foi o que por três anos sustentou o meu canal, que é as pessoas procurando como construir o LinkedIn de sucesso, faculdade de economia. É algo que as pessoas pesquisam frequentemente, e eu sempre ranquei em primeiro nesses dois termos de busca. Por quê? Porque eu percebi que há três anos atrás não tinha ninguém falando desse assunto, de LinkedIn e de faculdade de economia. E eu percebi essa mesma coisa agora pra um outro nicho, que eu já falei em outro vídeo no canal, quando é um vídeo intitulado Revelei meu perfil oculto de 10 mil seguidores, que eu falo do meu perfil de boxe. Eu identifiquei que não tem oferta de boxe no YouTube, então fui lá eu criar um canal de boxe. Vou deixar na descrição caso você queira ver. Então focado em SEO, a pessoa procura por boxe, ela vai cair no meu canal. Ou se ela tem esses interesses em comum também. Então meu canal por muito tempo foi sustentado nisso, mas agora eu tô mudando, eu já tô dando um spoiler pra vocês, que é essa base de recomendação. Sugiro você assistir um vídeo aqui no meu canal que ficou bem bacana, que é a rotina do Wesleyan Della Nogari. Eu imitei a rotina dele por um dia. Esse vídeo ninguém procura por testei a rotina do Wesleyan por um dia, mas é um que o YouTube recomenda. Ele entende o poder de viralização desse tipo de conteúdo, e a pessoa não vai procurar, vai aparecer na base de recomendação pra pessoa. Então são esses dois jeitos que você pode crescer no YouTube. E eu tendo a fazer mesclas desses dois estilos com conteúdos muito autênticos. Assim, eu não tento passar, cagar a regra pra vocês. É a última coisa que eu quero. E daí eu até botei uma tabelinha aqui do meu canal. Nas últimas 48 horas, os vídeos mais procurados meus foram LinkedIn 2024, como montar um perfil poderoso, porque isso é um conteúdo que eu falei pra vocês. É um vídeo que eu fiz há dois anos atrás, e ele até hoje é o que mais pega a ver no meu canal. Ele deve ter 800 mil views, esse vídeo, porque é um vídeo que constantemente ele aparece em primeiro, as pessoas clicam e usam como referência. Então, LinkedIn 2024 e como montar um perfil no LinkedIn. Esses dois vídeos eu regravei esse vídeo depois de alguns anos, pra ficar mais atualizado, e é o vídeo que mais pega a ver no meu canal sempre. E aqui no meio, o vídeo do testei a rotina do Wesleyan. Então, minha estratégia pro YouTube é misturar termos de busca e recomendação, por que eu ainda acho muito relevante utilizar termos de busca no YouTube? Porque o YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo, só atrás do Google, então, se eu colocar como fazer alguma coisa, como montar um perfil, e eu vejo que tem uma falta de oferta no mercado, cara, muito conceito de economia, eu sou economista, a oferta é demanda. Se não tem, tem muita demanda pra usar o LinkedIn, conseguir emprego, mas não tem ninguém ofertando esse conteúdo, fui lá e me posicionei no assunto, virei a maior autoridade no perfil. Então, isso aqui já se tornou a minha base sólida. Agora, como que eu posso me destacar? Onde que eu quero chegar nessa brincadeira toda? Onde eu quero chegar? Primeiro, eu tenho alguns valores morais e algumas coisas que eu não quero ser. E eu penso na minha imagem pessoal nesse momento, tá? Eu tenho que ser bem com isso. Eu falo assim, cara, o que eu quero transparecer pra você que tá assistindo? Primeiro, eu quero ser uma pessoa autêntica, autoral, que não tem os mesmos trejeitos de um YouTuber tradicional. Eu não quero ser um vendedor de curso, fazer lançamento, live de lançamento. São coisas que me aterrorizam e são coisas que eu não gosto num criador de conteúdo, então, por que eu não faço o oposto? Então, isso é um lugar que eu quero chegar. Trazer um pouco de um papo, como se você estivesse aqui comigo e se fosse assim, pô, Johnny, tô afim, sei lá, uma coisa que eu gosto é criar um canal no YouTube. Onde que eu devo chegar? Cara, essa sensação que eu quero passar. Não quero passar que eu sou um YouTuber, eu sou melhor do que você. Cara, vocês viram, eu já postei vídeo chorando no meu emprego CLT, onde eu tava voltando pra casa. Mano, depois que eu fui demitido, eu chorando aos prantos, eu compartilhei esse conteúdo com vocês. Eu já fiz vídeo vlog voltando no meu carro, de casa, do trabalho. Mano, tristeço, nervoso. Já mostrei isso pra vocês. Então, eu quero transparecer, cara. Querendo ou não, isso tem um lado positivo e negativo. Por um lado, eu tô mostrando muito minhas vulnerabilidades, e tô mostrando também minha autenticidade, minha vida. Tô me hiperexpondo. Isso, por um lado, não é bom. Tem coisas que eu gosto de guardar comigo. Mas, eu vejo que falta esse conteúdo de vulnerabilidade no YouTube. Então, quando eu mostro isso pra vocês, vocês se identificam, porque muito provavelmente você já passou por isso também. E eu vou te falar que, cara, não é fácil. Eu fico muito triste com o YouTube ainda também. Tipo, pô, eu recebo um comentário negativo, eu fico mal. Não é da hora, tá ligado? Você quer agradar todo mundo. Essa é a vida, tipo. Ninguém quer ser xingado. Isso é zoado, tá ligado? E nesses vídeos que eu choro, que eu falo que eu larguei meu emprego, quando eu falo o salário que eu tinha, a galera critica, fala que a história é mentirosa, enfim. Então, isso me deixa triste com o YouTube também. Essa hiperexposição é difícil. Mas, eu não tô fingindo ser quem eu não sou. Então, é isso que me mantém seguro de mim mesmo. Onde eu quero chegar? Eu quero ter 100 mil no YouTube. Essa é a minha meta pra esse ano. A gente tá com 48 mil agora que eu posto esse vídeo. Então, você precisa se inscrever, né? Pra, enfim, pra eu conseguir bater essa meta. Mas, é uma meta bem difícil, bem agressiva. Porque, meu canal, quando você cresce via SEO, as chances de crescimento, elas são lineares. Elas não são exponenciais. Conceito de economia pra você, de novo. Linear é aquele gráfico reto. Exponencial é quando você estoura. Então, o que eu tô tentando é mesclar o SEO com a recomendação. A recomendação é pra bombar um vídeo. Por via recomendação. E aí, eu consegui muitos inscritos em um único vídeo. E que não tome tanto tempo. Então, essa é uma estratégia pra eu conseguir esses 100 mil no YouTube. Contentos reais que mostram a realidade. Já falei disso. Vídeos com foco em recomendação e não SEO. Também já comentei. E quero ter um ambiente confiável com a comunidade engajada. Que é vocês que comentam e que curtem. Eu não quero que eu crie espectadores no meu canal. Que assistem, saem e vai assistir outro vídeo. Tipo, a ideia aqui é pra você parar um pouco. Assistir, refletir, sair do YouTube depois. Tipo, não é ser mais um criador. A ideia é que, mano, seja mais um gravando. Que a gente possa estar trocando uma ideia. Se eu consiga ter uma conexão. E daí, eu já caio aqui exatamente pra onde eu quero chegar. Eu quero isso e não isso. Isso aqui é o meu foco. Tem esse cara. Esse cara tem 3 mil inscritos. Mas é um cara que vai crescer muito. Ele é muito grande no Instagram, esse cara. Cara, você vê os conteúdos dele. É tudo em branco e preto. É ele falando com a câmera. Sem corte. Não tem thumbnail. Não tem absolutamente nada do vídeo dele. É tipo, é um vídeo extremamente cru. E que você se conecta com a pessoa. Porque ele tem algo a falar. Eu não quero ser sensacionalista a esse ponto. E se você buscar no meu canal histórico, eu não tenho vergonha disso. Eu já fiz thumbnails parecidas com essa. Porque eu achava que isso era o que funcionava. Foi, dependeu de muito tempo, muito esforço. E muito de abaixar meu ego. Cara, o ego é muito foda de se lidar. Quando você começa a receber elogio todo dia. Quando você começa a ver o que os outros estão fazendo. Querer se comparar. Você vai tentando fazer o que os outros estão fazendo. Você não quer ir na contramão. Então, eu já me submeti a fazer thumbnails como esse. A conteúdos como esse. E são coisas que eu não me orgulho. Mas que foi um aprendizado para eu dar um passo atrás. E falar assim, tá. É isso aqui onde eu quero chegar. Nesse nível de autenticidade. Então, tipo, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Não é para fazer dinheiro online. Para você criar um canal no YouTube. De maneira alguma. É mais para você entender como que é a perspectiva de um criador de conteúdo. Quando a gente olha para o YouTube. E daí você me pergunta. Como que eu vou chegar nesses sonhos meus? Primeiro. Eu me preparei financeiramente do meu trabalho CLT. Que eu já tinha guardado um dinheiro. Para eu ter um ano. Para, meu. Se no pior dos casos. Eu não ganhar um real. De nenhuma fonte de renda minha. Eu vou poder gastar esse dinheiro. Eu separei esse dinheiro, essa grana. Para eu não me preocupar em monetizar o meu canal. Por quê? Se eu saísse do meu emprego CLT com todo o peso de pagar as contas. De não ter guardado dinheiro. De não ter me preparado. Por necessidade, eu ia ter que me expor a vender produtos que eu não acredito. Ou focar em monetizar e não criar um bom conteúdo. Então, eu já mostrei nesse canal para vocês. Meu modelo de negócio. Foi um vídeo muito bem visto nesse canal. Que eu falo daquela mentoria para C-Level. Mentoria de criação de conteúdo. E é uma ideia muito boa. Eu peguei um cliente. Mas eu já estou começando a ver que talvez no primeiro momento não é o que eu queira fazer. Eu acho que se no momento eu precisar do dinheiro. E precisar monetizar. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas é meu sonho fazer aquilo? Talvez não seja. Então, quando eu falei que existe só uma coisa constante na minha vida. É todos esses modelos de negócio que eu for mostrando para vocês. Que eu for idealizando. O único que se mantém constante é a minha produção de conteúdo. E eu tenho uma única meta para esse ano. Que é fazer bons vídeos. Eu não vou ter meta de faturamento. Porque eu não quero botar essa pressão em mim. Eu não quero ter meta de nada. Eu quero criar um bom conteúdo e conseguir crescer esse canal. A placa de 100 mil inscritos é a minha única meta esse ano. Eu não estou olhando para mais nada. Eu vejo que quando eu entro em outro negócio. Outro empreendedorismo. Isso me tira o foco do que é meu foco real. Que é criar um bom conteúdo. Então, eu tenho esse um ano de cash burn. Que é um termo que é utilizado em startups. Para eu queimar dinheiro. Então, eu vou queimar dinheiro crescendo como eu tiver que crescer. Investir em câmera, investir em luz, etc. E aí, entra nesse preceito número 3. Que é reinvestir quase 100% de tudo que eu ganho. Se eu não ver lugares para eu colocar meu investimento. Eu guardo. Até eu achar. Mas, eu não posso ter dó. Se eu tenho que comprar uma câmera, eu compro uma câmera. Se eu tenho que fazer um conteúdo que demanda eu comprar uma passagem para sair de São Paulo. Eu vou fazer. De qualquer jeito. Então, a minha ideia é trazer mais vídeos mais bem executados. Como foi o do Wesley. Pô, se eu sair de São Paulo para gravar um vídeo. Pegar um avião para gravar um vídeo. Fazer alguma coisa que eu possa investir no vídeo que eu estou gravando. Então, essa é a ideia do canal também. Então, o foco é no conteúdo. A normatização. Isso eu já comentei. E o número 4 é não ter o ego de pivotar. E isso já também tem o preceito número 5. Porque eu recentemente, eu fiz outro vídeo que eu revelei meu perfil oculto. Que eu já falei nesse vídeo. Então, eu criei um perfil de box. E em 20 dias ele cresceu. Hoje já está com 16 mil seguidores. Na época que eu fiz o vídeo. Foi tipo semana passada. Tinha 10 mil. É um conteúdo que está crescendo exponencial. Diferente do meu linear. E eu pensei. Se eu continuar nesse mesmo nível de esforço no perfil de box. Em 6 meses eu passo o meu canal no YouTube de crescimento. Isso dói meu ego. Dói muito o meu ego. Porque eu falei. Cara, eu estou há 4 anos produzindo esse conteúdo. Em 6 meses eu vou passar tudo que eu já fiz. Mas talvez tudo que eu construí no YouTube foi um caminho que eu trilhei. Para ter conseguido tudo que eu conquistei nesse conteúdo de box. É capaz que eu seja mais conhecido por box futuramente. Do que por criação de conteúdo de carreiras e empreendedorismo. Mas pelo menos vocês estão aqui. Vocês estão vendo o bastidor de tudo isso. E vocês vão poder falar. Caraca, eu sei o que funciona por trás. Se esse canal não viralizar e nunca crescer. Vocês vão poder falar. Caramba, eu sei a receitinha. Porque ele mostrou, mano, tudo. Eu não escondi absolutamente nada. Eu nunca paguei para crescer. Eu nunca fiz absolutamente nada disso. Então eu mostro para vocês bem o bastidor. E eu não posso criar esse ego de ter... De mudar de rota. Se eu ver que o YouTube não está funcionando. Eu quero dar ênfase nesse perfil de box. Eu vou fazer. Que é o que eu estou fazendo agora. Se eu precisar mudar, tipo, o YouTube não está dando certo. Eu preciso por uma rede social de vídeo curto. Porque é vídeo curto que dá certo hoje em dia. Eu vou fazer essa troca. Eu não posso ter esse ego meu me sabotando. Minhas fontes de renda. Agora para vocês que querem saber. Aqui, mano, zero segredo. Isso aqui todo mundo mostra. Nem vou entrar muito em detalhe. Minha maior fonte de renda hoje é o Google AdSense. Do próprio YouTube. Então eu ganho uma mensalidade para vocês assistirem ao vídeo. Ver a propaganda. As análises de LinkedIn e mentorias. Como eu tenho o vídeo mais visto de LinkedIn. Eu vi que muita gente me procurava. Para analisar o currículo LinkedIn delas. E elas me pagavam por isso. Então o que eu fiz, cara. Foi basicamente botar um site. Falar assim. Galera, vocês querem esse produto mesmo? Eu nem promovo isso muito no canal. Vocês veem que é raro falar isso no meio de um vídeo. Mas as pessoas podem entrar no site. Geralmente fica na descrição de todos os vídeos. Elas entram no site. Fazem a compra. Eu analiso o currículo LinkedIn delas. E algumas consultorias que eu faço também. Para gente que quer crescer no YouTube. Que quer criar uma marca pessoal. Que quer até a faculdade de economia. Ou o próprio LinkedIn. Eu ajudo eles. E são pessoas que eu também não promovo esse serviço. Mas me geram uma fonte de renda. Que em alguns meses é até maior do que o Google AdSense. Então... Mas não é um infoproduto. Não é um curso. Eu tenho um e-book e um curso. Eu tenho um e-book que eu faço. Que ele é diferente de e-book de mercado. Tudo que eu tenho de fazer é um pouco diferente. De como o mercado enxerga. Então eu vejo que e-book. Quando você compra um e-book. É um PDF estático. Mal feito. É feito no Canva. Coisa feia. E eu falei. Quer saber? Eu sou uma pessoa que anota tudo que eu aprendo. E eu trabalhei por um tempo em vendas. Quatro anos na área de vendas. E eu li muito livro. Eu sempre fui muito estudioso. E eu sempre coloquei isso num bloco de notas. O que eu fiz foi. Foi organizar esse bloco de notas. Colocar no Notion. E vender isso por 20 reais. E é um... Eu só vendo ele. Por quê? Porque eu tenho que hospedar numa plataforma que eu pago. E ele não me dá tanto dinheiro assim. É 20 reais. É muito barato. É muito barato o e-book. É um apoio ao meu canal. É para eu comprar um cafezinho. É para eu investir no canal. Então assim. Não é nada muito caro. E o conteúdo é extenso. E eu adiciono o conteúdo quase assim. Semanalmente nesses e-books. Então eles não são um PDF que você vai perder o conteúdo. Ele vai ficar velho em um mês. Eu sempre estou adicionando informação nova. E eu fiz um curso. Mas eu não divulgo esse curso. É muito pouco provável que você encontre esse curso. Você vai ter que entrar no meu site. Entrar em outros. Ver o curso e comprar o curso. De LinkedIn e de vendas. Não promovo. Não quero promover. O curso de vendas é muito bom. De LinkedIn é muito bom. Mas assim. Eu falando na câmera que nem eu estou falando agora. Mostrando o e-book. E falando assim. Cara, você deveria fazer isso, isso e isso. É assim que eu aprendi. É como se fosse um vídeo extra sobre vendas. E mano. Tem, sei lá. Oito horas de conteúdo lá. Mas eu nunca decidi promover. Porque eu não queria ficar com essa fama de vendedor de curso. Então eu deixei bem escondidinho. Para caso alguém queira. Ou alguém fala assim. Ah, Joana. Eu queria que você tivesse um curso. Eu falo assim. Ah, está aqui mano. Mas. E é bem barato também. Eu botei tipo preço de 80, 90 reais. Eu nem lembro agora. Patrocínios. Isso é uma coisa que eu quero melhorar. Porque eu não trabalho com nenhuma agência. Eu trabalho 100% sozinho. Eu tenho. Eu já vou contar a minha estrutura daqui a pouco para vocês. Mas. É muito difícil uma marca vir me patrocinar. É muito raro isso acontecer. A gente aconteceu o caso das camisetas da Minimal Club. A gente aconteceu com a Nomad. Eu já participei de um projeto do Itaú. Nenhum desses me trouxe dinheiro de patrocínio grande. O único que trouxe foi o System.io. Que é uma plataforma aí de criação de newsletter. Que foi muito bom o vídeo que eu fiz para eles. Foi um vídeo que eu falo do Justin Welch. Que é um milionário. Que é um empreendedor individual. Que fez mais de um milhão de dólares. Bem legal esse vídeo. E. Me deu um dinheirinho. Mas. Uma coisa que eu quero melhorar é. Ir atrás das empresas que eu quero trabalhar. Prospectar as empresas para o meu canal. Eu vendi no meu canal de mídia. Então é mandar e-mail. Prospectar. Então é uma coisa que eu quero melhorar. Para melhorar minha fonte de receita para esse ano. Mas é muito difícil. Acontecer isso para um tamanho que eu estou hoje. E meu perfil de box. Que eu já. Cara. Eu já recebi mais recebidinhos. No meu perfil de box. Do que eu recebi em quatro anos de YouTube. É bizarro. É bizarro. Vocês não estão ligados. Já ganhei luva. Eu estou ganhando. Mano. Tem uns caras que estão me enviando objetos de couro. Tipo. Coisas que eu gosto. É muito da hora. Muito da hora. E agora vamos para a parte estratégica. De como que eu crio conteúdo e minha estrutura. Eu vou mostrar minha estrutura primeiro. Sou eu e meu editor. É isso. Não tem segredo. Eu tenho um editor de vídeo. Que ele edita. 30% dos meus vídeos. Dos vídeos mais bem produzidos. São todos eles que faz. Por exemplo. O vídeo da. Da rotina do Wesley. Foi ele que editou. O vídeo que eu faço oito horas lendo. Foi ele que editou. Que são vídeos grandes e complexos. Vídeos como esse que você está assistindo. Meus vlogs. São tudo eu que edito. Então eu tenho o trabalho de roteirizar. Editar e fazer tudo. 100%. Meus equipamentos. Estrutura. Que você está vendo basicamente aqui. Eu tenho. Alguns microfones. Eu tenho três principais. Que é esse Zoom H5. Que é um. É o melhor do mercado. É melhor para mim que o Shure. Que o Shure. Aqueles que eu uso em podcast. Esse microfone aqui é fodido. Eu tenho um Rode também. Que é super caro. Não valeu a pena o investimento. Eu tenho aquele Blue Yet. Que foi o meu primeiro microfone também. Que é muito bom. Mas utilizado para videoconferência. Tenho uma câmera profissional. Semi profissional. Que é a Canon SL3. Que é baratinha também. Eu tenho aquele softbox. Que no início do vídeo. Se você voltar. Tem um. Um bolão de luz. E aquilo é a minha iluminação. Eu tenho algumas luzes de LED. Tipo isso aqui. Esses bastenzinhos de LED. Que eu paguei tipo. Sei lá. 100, 200 reais na AliExpress. E eu tenho esse escritório. Que é o meu maior custo hoje. Que eu estou até revendo. Se eu continuo com isso. Porque se você parar para pensar. Os vídeos que mais viralizaram no meu canal. Eu fiz em casa. E isso me dá uma raiva. Porque eu investi nesse espaço. É muito da hora. Eu fico sozinho. Agora que eu posso gravar. Eu tenho todos os meus equipamentos. Tenho o meu espaço. Eu fico muito bem aqui. Mas não me trouxe um retorno que eu esperava. Então. Eu já estou há um ano e meio aqui. Uso menos do que eu deveria. Porque eu trabalho mais em casa. Então eu estou pensando em devolver esses passos. Porque é um gasto muito grande. É um aluguel. Custo de aluguel. Internet. Luz. Essas coisas. Então eu estou repensando. Estou repensando. Mas eu tenho algumas particularidades. Que me fazem ficar aqui. Como que eu crio conteúdo. Agora em 2024. Eu roubei. E é bem isso mesmo que eu faço. Eu tento pegar estratégias que funcionam na gringa. E trazer para o Brasil. Eu tento botar minhas particularidades e individualidades. Mas esse é o sistema que o Danco usa. Lá fora. Muita gente conhece o Danco aqui dentro. No Brasil. Poucas. Na verdade poucas pessoas conhecem. É uma referência muito forte. Lá fora de criação de conteúdo. Mas sendo bem transparente. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês na tela. Não está funcionando. Não está funcionando. Então eu estou pegando outras referências. E estou tentando mesclar com essa estrutura do Danco. Como que ele faz? Como que ele cria conteúdo? O preceito dele é você reutilizar muito dos conteúdos. Então você vai escrever uma grande newsletter. Uma newsletter extensa. Que eu tenho até uma newsletter. Você pode escrever abaixo para você ver como funciona. E eu envio um texto muito grande para a pessoa. Esse mesmo texto vira o roteiro para o meu vídeo no YouTube. Então eu posto a newsletter em uma terça-feira. Depois de duas semanas eu faço um vídeo no YouTube com o mesmo tema. E nesse vídeo no YouTube eu posso até jogar ele para um podcast. Hoje eu não estou jogando. Porque eu vi que não faz sentido isso. E eu posso até fazer alguns cortes para jogar no TikTok. No Instagram. Tem inteligência artificial que faz os cortes. Legenda. Tudo automático. Eu testei também. Mas não valeu a pena isso. Então eu cortei o podcast. Cortei o TikTok aqui. Qualquer outra plataforma de vídeo curto. Porque não funcionou. E eu transformo esse roteiro em micro posts. Então eu pego esse mesmo roteiro as melhores partes. E transformo em posts curtos que você vê no meu Instagram e no meu LinkedIn. Que são aquelas frases curtas que normalmente vieram de alguma newsletter que eu fiz. Então um conteúdo me gera pelo menos 20 peças de conteúdo. Eu consigo reaproveitar muito bem. E tudo isso eu levo para os produtos que eu tenho. Que é produto de baixo custo, que é o e-book. Produto de alto custo, que é a mentoria. E produto grátis que eu não tenho ainda. Mas eu vou desenvolver alguns templates. Alguns sistemas de tomar nota que eu utilizo. Para dar para vocês de graça. Também troca do seu e-mail para você escrever na newsletter. Porque daí eu pego o seu e-mail. Esse e-mail eu quero ir na newsletter. Na newsletter eu posso fazer uma oferta de vendas. Mas eu não quero fazer isso ainda. Porque eu não tenho nada para vender para vocês hoje. Tipo, eu não quero vender ainda. Eu não quero ficar promovendo alguma coisa para vocês. Porque eu quero criar um bom conteúdo. E se criar um bom conteúdo me fazer crescer. Para mim é melhor do que eu ficar vendendo alguma coisa que eu não acredito. Então eu estou repensando a estrutura. E estou migrando muito mais para vídeos assim. Então tipo, o Dancora referência é legal. Mas muita gente no Brasil já está vindo com essa mesma referência. Como que eu pego referências na gringa? Que vão crescer. E ninguém no Brasil conhece. Então tipo, esse Zeke aqui que tem 3 mil inscritos. Eu estou fazendo um chute, tá? Que ele vai crescer muito. E se ele crescer muito. Eu estou meio que pegando vários temas que ele está utilizando. Estou pegando várias ideias que ele está tendo. Misturando com outras ideias que eu já tive na minha vida. E trazendo algo único. Então é muito de eu estar um passo à frente das pessoas que criam na busca por referência. Então se você me perguntar como que é a sua rotina de criação de conteúdo. Cara, eu passo 4 horas por dia estudando o YouTube. Pegando referência. Pegando, mano. Estudando, vendo vídeo. Entendendo o que as pessoas estão fazendo. Uma hora roteirizando um vídeo. Esse vídeo eu estou gravando. Eu gravei em meia hora. Máximo de tempo. Os vídeos mais bem produzidos. Rotina do Wesley. 8 horas lendo. São vídeos que demoraram o dia inteiro para gravar. E essa é minha rotina. Então minha rotina é muito leve. Eu não trabalho tanto quanto eu trabalhava no emprego CLT. Mas eu sinto que eu estou indo para o caminho certo. Agora eu estou com uma visão muito otimista do meu futuro. Assim, tipo, em crescimento do canal. Eu acho que vai dar certo. E eu tive algumas ideias para fazer dinheiro. Primeiro, que eu vou falar para vocês, mas não vão sair pelo menos nesse primeiro semestre. Primeiro, comunidade de jovens com encontros semanais. Uma ideia muito parecida com o RD do Wesley de La Nogare. Ele tem uma mensalidade que você paga, que é tipo 30, 40 reais. Você tem acesso a encontros no Zoom. Acho que é semanal, mensal. E vários cursos, vários e-books, vários templates, playlists, essas coisas, comunidade. E a ideia é fazer a mesma coisa, mas a minha comunidade é um negócio mais ativo. Então, tipo, a gente fazer uma simulação de processo seletivo. A gente fazer um encontro sobre edição de vídeo. Um encontro sobre faculdade. Para te preparar para a gente construir networking. Para você conhecer outras pessoas. Aprender habilidades que são requeridas no século XXI. Então, é uma mistura do que o Danco está fazendo lá fora com a Cortex. Uma mistura que o RD está fazendo aqui no Brasil. E trazendo minha perspectiva única do que eu acredito que seria algo legal. Que eu gostaria de consumir. E eu trazer meu networking para vocês. Então, eu vou trazer um amigo meu que trabalha no mercado financeiro. Um amigo meu que trabalha em consultoria. Para falar com vocês. Marca pessoal para diretor de empresa. Já fiz um vídeo explicando todas as estratégias de negócio. Vou deixar para você assistir aqui no final do vídeo. E produto físico. Eu estou conversando com algumas pessoas. Para fazer alguns produtos que eu gostaria de ter. Produtos relacionados à produtividade. Papelaria. Que eu gosto muito. Então, pode ser que eu empreenda junto com alguns sócios aí. Que eu estou vendo. Produtos físicos. Mas eu não me imagino fazendo isso antes do primeiro semestre. Tá aí. Cara, eu esgotei tudo que eu poderia falar aqui para vocês. Assim, de verdade. Eu abri meu coração. Todas as estratégias. Tudo que eu sei sobre isso. Se você quiser conhecer sobre esse modelo de negócio. Que eu falei que você também pode usar para a sua vida pessoal. Sobre o modelo de consultoria para gerente de empresa. Cara, esse modelo. Quem fizer bem vai dar muito dinheiro. Porque tem uma necessidade de mercado. Eu posso fazer isso. Mas eu sinto que tem alguma coisa no meu caminho. Guiando falando assim. Não faça isso agora. Espere. Crie um bom conteúdo que vai dar certo. Então, eu estou esperando. Estou focando nessa minha intuição. Enquanto isso, eu vou deixar esse vídeo para você assistir agora. Que viralizou, cara. Viralizou bastante. Está aqui na telinha. Para você assistir agora. Fechou? Espero que tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Se inscreva nesse canal. Assina a newsletter. Faz tudo isso aí. Um beijo. Fui. Obrigado. Tchau. Tchau.